Olá, tudo bem com você? Eu sou o Décio Pessoa do canal da Alma Consultoria e hoje eu estou aqui para compartilhar com você o momento que eu vivi nesses dias. Eu estava em uma sorveteria com algumas pessoas e eu vivi uma situação muito constrangedora, não comigo, mas entre uma discussão entre uma funcionária da empresa e um cliente. Como trabalhar esse tipo de quesito? Como estabelecer formas de atender uma reclamação de um cliente? Nós normalmente não estamos aptos a receber uma crítica, o que é muito ruim. Eu costumo dizer que existem duas coisas que levam a gente para frente. Um pé na bunda, seja do dono da empresa, você é funcionário ou de uma namorada e uma reclamação, uma crítica. A crítica faz você crescer, faz você melhorar de cenário, faz você mudar de postura. Então é muito importante saber escutar uma crítica e trabalhar essa crítica. No quesito, a gente estava em uma sorveteria onde uma pessoa chegou reclamando da forma que estava servindo o estabelecimento e da falta de sorvetes e opções de cardápio nesse estabelecimento. Só que esse cliente não falou de forma educada. Ele usou de palavrões e formas ofensivas para falar com a atendente desse estabelecimento. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar, como treinar a minha equipe para receber esse tipo de reclamação? Como eu vou desenvolver a equipe para pensar nisso? Você precisa começar a estabelecer critérios de formas que a pessoa desenvolva e saiba perceber a forma que está sendo feita uma crítica construtiva ou o cliente está estourado, querendo extravasar e você só tem que escutar e abaixar a bola do cliente e deixar aquilo passar, que não vai ofender os outros clientes. Nesse caso, a atendente rebateu o cliente. Então todos que estavam no estabelecimento começaram a escutar uma gritaria e isso assustou todo mundo. O ambiente de uma sorveteria é um ambiente familiar, onde você vai com sua esposa, com seus filhos, com sua namorada, noiva, você vai passar um tempo nesse local. Então comece a treinar e qualificar essas pessoas para escutar essas críticas de trabalho. Na vida pessoal isso acontece muito também. Nós não sabemos escutar críticas. Então saiba separar uma crítica construtiva e uma crítica que é para te ofender e te jogar para baixo. A pessoa quer que você desça de moral e desça de patamar e luxe. Então escute as pessoas, escute clientes, escute todo mundo. E se escute, saiba entender quais são as suas dificuldades e seus pontos de oportunidade para o desenvolvimento. A gente nunca é perfeito em nada. A gente sempre busca desenvolver. Então fique esperto nessa dica, curta o nosso canal e compartilhe esse vídeo. Valeu!